A gente viu o Queiroz falando que o salário do Neto é uma outra realidade. Eu soube que questão aí de 20, 30 mil é o que está atrapalhando esse possível fechamento de contrato para bater o martelo para o Neto chegar de vez. E aí eu te faço uma pergunta. A gente tem esse ano como parâmetro, tem o ano passado, às vezes o Vitória deixa de pagar até 30, 40 mil a mais para um atleta e depois traz 3, 4 ou até 2 que ganham aí 80 e 100 e nem jogam e nem são relacionados. Às vezes não vale a pena, Dito, investir nesse atleta que a diretoria, a torcida, sabem que ele vai chegar para resolver? Você está certa, Juliana. É isso aí. É melhor você contratar. Segundo informações, o salário do Neto hoje gira em torno de 250 mil reais. É o mesmo salário do Marco Aurélio, esse jogador que o Vitória tentou trazer do Internacional de Porto Alegre. O Bahia tentou trazer também o ano passado, mas tem um salário em torno de 250 mil reais. Se fosse no segundo semestre, por essa diferença que você está falando, entre 20 e 30 mil reais, eu tenho certeza que o Vitória traria o jogador, porque é o jogador querido hoje pela torcida do Vitória, é o artilheiro, ia ser o artilheiro da temporada com certeza, porque ele vinha numa campanha muito boa esse ano pelo Vitória, mas precisou ser transferido para o Japão para fazer sua independência financeira. É um centroavante, é um grande jogador, então se a diferença é tão pouca, mesmo com essa condição deficitária que é o Campeonato Baiano, mas o Vitória não vamos esquecer que tem o seu dinheiro da televisão aí durante o ano inteiro. Então o esforço é melhor do que você trazer de repente 3 de 70, você traz um de 250 que vai render muito mais.